Agora, você viu essa história ontem, o Manuel Soares participou lá do programa do A Tarde é Sua, junto com a Sônia Abrão, enfim, que foi uma história ali do próprio Alessandro Lobianco. O que você achou de tudo aquilo? A entrada do Manuel Soares no programa da Sônia, já no mesmo dia que a Patrícia Poeta volta a fazer o programa dela, é um atestado de que ele concorda com tudo que a Sônia Abrão falou do começo ao fim a respeito da Patrícia Poeta. Porque chama a atenção, a Sônia, ela está sendo processada pela Patrícia. E no mesmo dia da volta da Patrícia, ela recebe o Manuel, sabe? O Manuel até falou sobre entrar de novo num programa com a Patrícia, falou que ele entrou numa metamorfose, como é que fala? Ele entrou lá num devaneio falando que a vida era a mesma coisa que um rio. E é uma metáfora, que era um rio, que quando a gente entra duas vezes, aquela água que nós entramos já passou. E ele entrou naquela filosofia lá, mas no final ele falou bem assim, se for algo relevante, saudável, tranquilo de acontecer, meu coração está sempre aberto a tudo. Então ele disse que ele iria fazer um programa com a Patrícia de novo. Mas a gente sabe que não, né? Como que você viu toda essa história, Diegoinho, de Patrícia Poeta, de Manuel Soares? Qual é a sua opinião? Como que você fecha essa história? Olha, eu acho que o problema do encontro com a Patrícia Poeta, ele é muito mais embaixo. Ele não se estende, ele não se esbarra apenas no Manuel Soares. O Manuel é uma pontinha, uma pontinha ali do problema do encontro. Eu acho que a Patrícia apresenta muito mal aquele programa. Ela não deveria estar naquele formato, porque o encontro, ele é muito povão. Tem plateia, tem banda, tem o jornalismo. Ela só faz bem o jornalismo. Mas na hora de ir para a plateia, a gente percebe que ela está forçando uma simpatia que é visível para quem está assistindo. Então, assim, é desconfortável ver a Patrícia Poeta apresentando o encontro. A Tati e a Valéria fizeram de uma maneira brilhante e mantiveram os mesmos índices de audiência da Patrícia. Ontem saiu várias notas. Ai, a Patrícia Poeta deu 0,2, 3 pontos a mais ali de audiência do que as meninas. Pô, isso aí é uma vergonha para a Patrícia, pô. Porque se as meninas davam a mesma audiência que ela e eram substitutas, não tem sentido manter a Patrícia no programa. Porque se as meninas estão dando a mesma audiência, são mais baratas. E que nós sabemos exatamente que o povo, esses dois, três pontos que foram para o programa ontem, como ela voltou, era para ver realmente qual seria a atitude dela e se ela iria comentar também alguma coisa sobre o Manuel Soares. Mas ela fez a pêssega e passou fingindo que nada tinha acontecido. E o mais engraçado de tudo... Ela estava de branco, né, Felipe? Não, ela estava de branco, pães. É, ela queria exorcizar aquele estúdio ali, tirar qualquer tipo de energia ruim. Deu para perceber que a intenção dela era, tipo assim, nada aconteceu no último ano. Eu estou linda, plena, estou maravilhosa de volta das férias. Não quero que ninguém me incomode. E ali eu percebo também que as meninas ficaram muito constrangidas. Tanto a Tati como até a Valéria Almeida, que fizeram simplesmente um show durante a saída ali da Patrícia Poeta, que poderia continuar saída, inclusive, vai fazer outra coisa, entendeu? Vai fazer jornal, vai para um documentário, vai para o Globoplay. Não sei, vai fazer alguma coisa. A gente não quer que as pessoas fiquem desempregadas, porque a gente gosta que as pessoas também, elas colaborem com o país, né? Que são realmente arrecadar. A gente gosta que as pessoas pagam impostos. Então, quanto mais desempregados tiverem, pior vai ser. E assim, aposto que o salário da Patrícia Poeta é muito bom. Então, ou seja, o que ela recolhe de imposto é melhor ainda. Então, sendo assim, e continuando a carruagem, os anunciantes não querem que as meninas saiam do palco. E aí o que acontece, Dieguinho? Começa-se a saga. Patrícia Poeta, Tati Machado e Valéria Almeida. Porque Patrícia já começa a arquitetar para ela poder fazer merchan sozinha. Tipo presunto, tipo a salsicha que a própria Fátima Bernardes também preparava. Ou seja, mas ela não conseguiu. Então, ou seja, agora tudo está caminhando, navegando e trafegando para as mãos de Tati Machado e Valéria Almeida. Você acha isso um bom sinal para o programa e um sinal ruim para a Patrícia Poeta? A Patrícia Poeta está desesperada para permanecer no ar. Ela sabe que agora com o mercado publicitário, as pessoas gostando muito mais da Tati Machado e da Valéria do que dela, isso é um problema até financeiro. Quando ela entra no palco e fala que as duas são grandes amigas, abraça elas, fala que inclusive falam coisas nos bastidores, ali ela já quer marcar território. Ela quer falar o seguinte, olha, a gente não briga fora do ar, elas são minhas amigas e vão continuar sendo. Até quando? Até quando vão continuar sendo amigas? Até quando? Quando mexer no bolso, porque a gente sabe que o merchan em televisão, ele é fracionado. Se você fizer essa ação, você ganha aqui tantos por cento. Se você não fizer, você não ganha e tal, não sei o quê. Isso aumenta o salário de quem já tem um bom salário, como deve ser o caso da Patrícia Poeta. O problema do encontro, ele só vai mudar de cara. Sai Manuel Soares e vira agora a Tati Machado e Valéria. Mais cedo ou mais tarde, eu não duvido, Felipe. A gente vai começar a ver a Patrícia atropelando a Valéria e a Tati Machado no momento de fala delas. Ah, mas daqui a pouquinho, não vai demorar. Vocês vão ver só, daqui a pouquinho ela já vai dar um pedala numa das duas ali. Tipo, dá licença, porque quando ela quer ser grossa, ela é bem grossinha. E aí a gente vai começar realmente a assistir tudo desse carrilhar de novo, entendeu? E aí vamos ver. Agora muito se especula, muito se fala sobre uma suposta entrada ou um suposto convite de Regina Vopato para o encontro ou também pensaram até na Kátia Fonseca. Na verdade, eu iria amar a Kátia Fonseca à frente do encontro. Eu iria amar. Não que a Regina Vopato não faça bem. Ao contrário, eu acho que a Regina Vopato ela faz muito bem. Mas para uma Globo agora, eu não acho que seria um momento, principalmente, para pegar essa crise. Porque a Regina também, ela tem um perfil mais jornalístico. Então eu acho que agora o programa precisa de um frescor. E se Kátia Fonseca realmente está sendo sondada aí para entrar no encontro, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que a solução do encontro é acabar. O programa tem que sair do ar. Tira o programa do ar. E se for colocar uma Kátia Fonseca, uma Regina Vopato, nomes de fora. Eu gosto mais do nome da Regina Vopato porque eu acho que para a cara da Globo, a Regina, ela se encaixa melhor. É como se o símbolo da Globo ficasse ali bem preso na testa da Regina e da Kátia já não passasse tanto essa sensação. Mas o encontro tem que acabar. O encontro é um retalho. É uma coxa de retalho que está sendo remendado. O programa foi pensado pela Fátima e para a Fátima. Ele teve aquele primeiro formato que parecia muito o programa da Oprah nos Estados Unidos. E depois ele se adequou ao formato que a Fátima se sentia mais confortável. Que era como se fosse uma grande casa e uma sala de estar. E aí foi naquela época que a Ludmilla tem até aquele meme que a Fátima pergunta E aí Ludmilla, o que mudou da última vez que você veio para cá até agora? E ela fala do cenário, enfim. Então aquilo foi a Fátima que foi dando o tom até chegar no último formato que a gente viu durante anos na tela da Globo e que absurdamente foi transferido o mesmo cenário, o mesmo layout para São Paulo quando a Patrícia assumiu a apresentação. E a gente percebe que, primeiro, a Patrícia não se adequou até agora ao lance das câmeras. Ela passa na frente das câmeras o tempo inteiro. Isso me irrita e irrita qualquer pessoa que está assistindo. que é um vulto que passa de uma vez assim na sua frente e você se assusta. É porque é constante essas passadas dela na frente. Ela acha que ela está arrasando desfilando por aquele palco quando, na verdade, ela está passando em vergonha. Eu acho que o problema do encontro, Felipe, não é botar... A solução do encontro não é botar a Regina Volpato ou a Cátia Fonseca. É acabar. A solução do encontro é acabar. Você acha mesmo, você tem essa... Você acha assim, pega uma bomba e joga no encontro. É isso? Tem que sair do ar. Se for entrar no ar, tem que entrar no ar um outro produto. Pensado do zero, sem banda, sem auditório. Porque, vamos combinar, Felipe, o que é você colocar um auditório, uma banda, às oito e meia da manhã num programa de televisão. Está todo mundo cansado, a banda está com a voz rouca. Funciona muito bem, né? Nos Estados Unidos funciona maravilhosamente bem. Aqui não, né? Aqui não. O Brasil precisa entender que ele tem um jeito de fazer televisão. Eu estava no Chile assistindo. Cara, assistir televisão no Chile é confuso, porque eles fazem um jogo de câmeras, é muita tecnologia, entra umas coisas toda hora, você mal consegue prestar atenção no que os jornalistas estão falando, porque tem muita distração. No Brasil, a gente tem o hábito de assistir televisão da maneira que vocês estão vendo aqui o Link Podcast, né? O mais simples possível. Duas pessoas na mesma tela, falando, falando, e vocês vão se conectando com a gente, entendendo aonde a gente quer chegar, ouvindo a nossa opinião. Então, o simples funciona muito bem, né? No Chile, mas os programas são bons, pelo menos, os apresentadores são bons, como é que é isso? Então, sobre o carisma, eles são super divertidos, eu não estava entendendo bolilfas que eles estavam falando, eu tenho uma dificuldade enorme de entender o espanhol, mas o que chama a atenção no Chile? A estrutura, a estrutura das emissoras lá são enormes, não se compara ao Brasil, nem mesmo a Globo, a estrutura das TVs lá, elas são muito maiores, em termos de câmera, de material técnico e tal, lembra muito as TVs dos Estados Unidos. Mas, o que me chama a atenção, agora voltando para o Brasil, é que se esquece que o brasileiro gosta do simples. O encontro, Felipe, ele é um programa para o povão, é o programa do povão ali, feito às oito e meia da manhã entre o Bom Dia Brasil e a Ana Maria. E é um programa que tem plateia, e a plateia é gente como a gente. Quando a Patrícia vai para a plateia, ela fala, ai, minha plateia querida, você não sente nenhuma verdade no que ela está falando. A sensação é que, ai, minha plateia querida, e ela fica numa alegria forçada, que você vê e você fala, meu Deus, mas ela não queria estar ali naquele meio. Aí, quando o programa termina e vai entrar o símbolozinho da Globo, para poder acabar o programa e tal, você sempre vê a Patrícia assim, com duas pessoas que ela nunca viu na vida, desse jeito aqui. E aí, é muito forçado. Eu fico torcendo para a hora que a câmera vai desfocar, para a gente não ver mais. Entendeu? Porque eu acho que a solução do encontro é acabar mesmo. É isso. Ai, chegou um superchat. Eba! Amo o Felipe. Beijos de Amsterdã. Está dizendo a Melissa Máximo. Um beijo para você, Melissa. Um beijão, querida. E aí, ainda você acha que, você acha que o Manuel se afundou de vez? Ou você acha que ele ainda existe uma luz no fim do túnel para que ele possa voltar à televisão? Ou você acha que vai demorar bastante ainda? Acho que o Manuel não volta para a TV. Ele está com um projeto agora online, né? Bombom. Bombom, né? É. Mas o que ele vai falar de artistas? O Bombom deveria ser contando a história dele no encontro com a Patrícia. Então, seria muito bom se ele explorasse a própria história para fisgar uma audiência logo no começo. O Felipe, o que eu acho que vai acontecer, você está percebendo que todas as emissoras estão encolhendo e estão mandando um monte de gente embora. Quando essas pessoas são mandadas embora, como é o caso do Manuel, que foi demitido, a gente vai ver essas pessoas criando seus próprios perfis no TikTok, no YouTube, no Face. Vão começar a criar suas páginas para produzir seus próprios conteúdos. Vai ter um boom de gente fazendo isso. Vai dar certo? Aí é outros 500, porque você sabe aqui no Link Podcast, você, Felipe, também sabe que tudo que a gente faz aqui na internet, sobretudo aqui no YouTube, especificamente, é hábito. Então, se a gente não fizer todos os dias, no dia seguinte que a gente não fez, a gente já tem uma audiência não tão grande como a do dia anterior. É, não, eu acho que além do hábito, eu acho que tem uma questão também que todo mundo acha que é muito simples, você vai pegando e vai saindo falando. Só que existe uma coisa hoje no YouTube e principalmente nos podcasts que é a profissionalização. Ou seja, está se tornando também uma grande, um grande volume de trabalho, porque as pessoas estão investindo também na questão dos próprios podcasts. Então, ou seja, toda aquela galera que era de televisão, que, nossa, como é que o Salsal, eles estão se juntando, montando produtoras e montando produtoras de podcasts. Ou seja, já estão migrando para esse caminho, porque eles sabem que existe uma possibilidade maior das coisas darem certo e sem dizer que é uma história sua quando você monta o seu podcast. E está tudo certo. Porém, está existindo hoje uma profissionalização dessa história. Então, podcasts, inclusive, alguns com, que a gente pode chamar às vezes até com megaproduções, entendeu? Então, ou seja, eles estão explorando realmente a televisão não linear, que é essa televisão da própria internet no próprio YouTube, que é essa mídia não linear, sabe? Que é a mídia que você assiste a hora que você quer, na hora que você quer e a informação que você precisa. E não mais você ficar preso a um programa de televisão. Na televisão aberta, você é sentado uma hora e meia assistindo um programa. Então, é esse hábito, inclusive, do próprio telespectador e mudou muito, gente, mas muito. E se não tivesse mudado, e se alguém dissesse assim, ah, o que o Felipe está falando é bobagem. Não, não existia hoje, talvez, grandes agências de publicidade, mas grandes, que eu digo assim, que tem contas gigantescas, que faturam bilhões por ano. Tivesse uma boa parte da agência hoje só pensando no digital. só pensando em produtos para podcasts, em produtos para a própria internet, porque é o caminho consagrado, não tem mais como fugir dessa história. Já está intrínseco em todos nós. E a gente precisa realmente navegar para que isso aconteça, faz parte da evolução. e não tem mais como fugir, não tem mais como fugir.